Música O que é isso? O que é isso? É isso aí? O que é isso? É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. Só que já tive aqui a equipa pra bater moving... É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. complainızamer상 era uma música, é, é, não consigo jogar em tensões, não há... Então eu ainda também nãoоздamos considermos usst't Isso aí? Então... 2-4-4 não é antigo, é estilo de liga Nós gostamos muito é de adrenalina De bike, mobilete, ana, vinte, cantas bandidas Sobre uma roda, um, dois, W, Z, cara Sobre uma roda, esses moleques é Z, cara Sobre uma roda, ah, yeah Chama no grota, zerinho, solta a breagem, menino, taxado Levantando o pico da motota O seu pai tá explicado, o produto chega virado E na toa só de uma roda Mas tem quem gosta pro lazer, tem quem gosta pra curtir Deixava a moto, fecha a placa, raspa a tona O que é fato vai acontecer, cair até aprender Se você passa, o meu pai já tava na roda O meu pai já tava na roda 2-4-4 não é antigo, é estilo de liga Nós gostamos muito é de adrenalina De bike, mobilete, ana, vinte, cantas bandidas Sobre uma roda, um, dois, W, Z, cara 2-4-4 não é antigo, é estilo de liga Nós gostamos muito é de adrenalina De bike, mobilete, ana, vinte, cantas bandidas Sobre uma roda, um, dois, W, Z, cara Sobre uma roda, esses moleques é Z, cara Sobre uma roda, ah, yeah E aí E aí E aí E aí E aí Se o assunto é duas rodas, a gente tem a perfeição Piloto desde pequeno e a coroa com preocupação Os bodes sem retransplaca, eu sei que é a quebrada Gal com a perna cruzada e os bota não arruma nada Muitos estão confundindo, não é arte, não é artigo E pra quem tá contra nisso, eu vou passar sorrindo Muitos estão confundindo, não é arte, não é artigo E pra quem tá contra nisso, eu vou passar sorrindo E aí DJ Pedro, pega as nave futurista Que nós tá no toque da situação, cachorro A meia meia eu desço a ladeira, a minha transa põe o encosto nos baile A roneteira eu ponho na pista e é foi tu senta, fugada, polícia A meia meia eu desço a ladeira, a minha transa põe o encosto nos baile A roneteira eu ponho na pista e é foi tu senta, fugada, polícia A meia meia eu desço a ladeira, a minha transa põe o encosto nos baile A roneteira eu ponho na pista e é foi tu senta, fugada, polícia Se o assunto é duas rodas, a gente tem a perfeição Piloto desde pequeno e a coroa com preocupação Os vodos sem reis três placas e os sem queda pra quebrada Grau com a perna cruzada e os vota não arruma nada Muitos estão confundindo, grau é arte, não é artigo E pra quem tá contra nisso, eu vou passar sorrindo Muitos estão confundindo, grau é arte, não é artigo E pra quem tá contra nisso, eu vou passar sorrindo E aí DJ Pedro, pega as nave futurista Que nós tá no toque da situação, cachorro A meia meia eu desço a ladeira, a minha transa põe o encosto nos baile A roneteira eu ponho na pista e é foi tu senta, fugada, polícia A meia meia eu desço a ladeira, a minha transa põe o encosto nos baile A roneteira eu ponho na pista e é foi tu senta, fugada, polícia A meia meia eu desço a ladeira, a minha transa põe o encosto nos baile A roneteira eu ponho na pista e é foi tu senta, fugada, polícia Se o assunto é duas rodas, a gente tem a perfeição Piloto desde pequeno e a coroa com preocupação Os bodes sem restreção...